Eu fui lá, fiz um acordo com o meu chefinho, aí saí e entrei de vez, assim, pro Kemen, sabe? Mas aí ali eu já tinha uma segurança comigo mesma de que aquilo dali tava rolando, assim, sabe? Aí eu me joguei. E você já tinha o hábito de... Tocar uma, assim, antes do site? Você usava brinquedinho, essas coisas assim, ou tudo começou também... Brinquedinho, não. Brinquedinho, não. Brinquedinho, não. Foi a minha primeira vez, foi no site. É, mas de tocar uma, gente, eu não sei, eu acho que eu sempre fui uma pessoa bem sexual, assim. Eu acho que desde muito nova, assim, eu tocava um umazinha, assim. Eu até pensava, quando eu era bem novinha, pensava assim, nossa, será que eu vou ficar grávida? Tamanha inocência, achou, será que isso... Tamanha inocência, exato. Mas eu já tinha essa coisa muito aflorada, assim. Tanto é que pra mim, assim, no câmera foi muito fácil. Tanto é que uma das coisas que os clientes mais elogiavam, assim, é porque todo chat eu gozava, tá ligado? Eu falava, já que a gente tá aqui, né, que que eu não vou me dar o prazer da situação. E aí, tipo, porque é a minha facilidade, assim. Então, assim, eu acho que por eu ter essa liberdade comigo mesma, sexual, me deixou muito mais à vontade. Talvez eu tivesse a insegurança de mostrar isso pras pessoas. Mas comigo mesma, tipo, sempre foi uma coisa muito natural, assim. Ver pornô. Eu assistia pornô escondido no meu ex-marino. Mas eu cobrava ele quando ele ia bater uma punhete. Você vê como é a mulher, né? Pra quê, mano? É, nem me fale, nem me fale. Eu também tenho um passado que me condena nesse sentido, assim. Já cheguei a sentir ciúmes de namorado assistir pornô. Olha como é a ironia da vida, né? Que bobeira. Mas depois que você passa a entender algumas coisas, você olha e fala, nossa, não tem porquê. Até minhas amigas, hoje em dia, quando elas falam, ai, mas sei lá, peguei meu namorado curtindo a foto de uma mulher bonita. Eu falo, tá, mas o ciúmes é por ele ter curtido a foto de uma mulher? Ou é porque você acha que ele tá se sentindo atraído por essa mulher? Vamos tentar entender isso, né? Porque, assim, como você também acha os homens gostosão, ele tem o direito de achar as mulheres bonitas, né? Então, você passa a entender, assim, algumas coisas, abrir um pouco mais a mente, né? Pra relacionamento.